Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer uma faxina aqui no meu quarto, mais cama posta para vocês. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve logo aqui embaixo, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E não se esqueça de deixar o seu joinha aí, tá? É isso aí, né gente? Então, vem comigo! Já estou com o meu kit aqui de faxina, tá gente? Estou aqui com o meu balde, o meu pano de chão, já está na água. Aqui os meus produtos que eu adoro, tá? O Listra Move de lavanda, tem um cheiro maravilhoso. E esse casa perfumado aqui, ó. O nome é Mable, tá? Cheiro maravilhoso, deixa o ambiente com um cheiro tão suave e bem gostoso. Paninho para limpar. Meu rodo e meu aspirador. Então, vamos lá! E aí 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 pessoal, acabei a faxina agora, o que vocês acharam da cama posta? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu quero saber e deixa o seu like também, que ajuda muito o canal, tá bom? E se não é inscrito do canal ainda, se inscreva logo aqui embaixo e ative o sininho, tá? Das notificações que é assim o YouTube vai identificar que você gostou desse vídeo e quer receber mais vídeos como esse, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!